Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Bucanas, água de bandido, plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com fusa querendo me dar Aica, lica, quer dar pois amiguinho da boca 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 O DJ Pedrinho da ZL Só toca, só pra putaria, putaria, putaria Esse é o DJ F7 Só toca a furada Eita, a metade dos bailes Só mandelão O mano vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Bucanas, a guarda de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, novinha, tá louca Se descobre que eu sou bandida, ela joga confusa querendo me dar Ai, calica, quer dar pois amiguinho da boca 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 E o DJ Pedrinho da ZL Só toca, só pra putaria, putaria, putaria Esse é o DJ F7 Só toca a furada Eita, a metade dos bailes Sou mandelão Haha